Diretamente da SBM, a multinacional que usa a força dos oceanos pra gerar energia. Sabe por quê, Rodrigo? Claro que eu sei, Raquel. É porque abriu as inscrições pro programa de Estágio 2019. E agora você vem com a gente pra ver se aqui você seria feliz. Bora lá? Bora! Antes de mais nada, eu quero dizer que toda empresa que se dispõe a colocar uma alta liderança no vídeo ganha muitos pontos comigo. Então, Chamusca, me diz um negócio. Se a SBM não existisse, qual que seria o impacto disso? Olha, Rodrigo, hoje a empresa tá produzindo 26% de todo o petróleo do Brasil. É uma empresa extremamente relevante na nossa indústria. Um terço de todos os funcionários mundiais são brasileiros. Então, acho que o impacto pra gente seria enorme. Porque além desse 26% de petróleo que trazem muita riqueza pra sociedade brasileira, também são 1.700 empregos que deixariam de existir. E você que está passando aí dos seus 20 pros seus 21 anos, mais ou menos? Qual que é o seu recado pros futuros estagiários? Olha, eu fico lisonjeado com os 20 pra 21 anos. Eu tô no auge dos meus 35, mas muito feliz. Eu acho que isso demonstra, inclusive, que é uma empresa que leva a meritocracia muito a sério. E que o cara que se esforça e que tem performance não tem limite. O céu é o limite. O céu e o mar. O mar de vez em quando. Eu estou com o Ricardo e eu quero saber, existe um Ricardo antes e depois da SBM? Ah, sem dúvida, Raquel. É imensurável o crescimento que eu tive, tanto na parte técnica quanto na parte pessoal. Estando numa empresa que ela se importa como funcionário, ela tem toda a estrutura de treinamentos, toda a estrutura de mentoria, te engajando em projetos que você vai melhorar. E isso se refletiu até numa recente promoção que eu tive pra líder. E o que te motiva a acordar todos os dias e vir pra cá? Raquel, como não se sentir motivado por uma empresa que está preocupada com você, está preocupada com o seu desenvolvimento pessoal, está preocupada em te dar toda a estrutura pra você ser uma melhor pessoa. Então a parte técnica já virá inerente com as atividades, mas o principal é vir pra uma empresa em que você vai ser melhor como pessoa a cada dia. Gente, eu quero vir pra cá imediatamente. Camille, minha rainha, você estava me contando que você aprendeu muita coisa boa aqui, mas eu quero saber, o que você aprendeu de mais impressionante? Então, eu entrei muito nova aqui, no segundo período da faculdade ainda, e o que eu aprendi de mais importante foi que minha voz importa aqui dentro. As decisões que eu tomo são importantes e por isso elas têm que ser tomadas com muito cuidado, mas basicamente tudo que eu sei sobre trabalho hoje eu aprendi aqui. Inclusive eu vi no seu Insta que você foi efetivada, é isso mesmo? Isso, depois de dois anos de estágio eu fui efetivada e é muito legal, porque hoje eu tenho projetos e processos que ficam sob minha responsabilidade. Conforme eu fui amadurecendo aqui dentro, a confiança das pessoas em mim foi amadurecendo também. E você se sente crescendo junto com a empresa, é muito bom. E eu tinha muito medo de não ser feliz no trabalho, mas eu aprendi aqui que dá pra ser feliz e ter prazer no ambiente de trabalho. Faz essas coisas comigo não? Me comover aqui um pouquinho. Maurizio, eu fiquei sabendo que esse ano grande parte da turma dos estagiários vai pra área de operações. E eu queria saber, essa área é importante mesmo pra SBM? Sim ou não e por quê? É super importante pra SBM. Aqui no Brasil a gente opera sete navios-plataforma, a maior parte da frota da SBM. E é aqui que a gente gera a maior parte do revenue pra parte de operações. O Maurizio é italiano, então agora a minha pergunta pra ele é italiano. Maurizio, como estarão a vida cotidiana dos estagiários? Muito bom, eu sou italiano, mas eu vou ter que responder em português. Então, eles vão fazer parte do time de suporte, seja técnico, RH ou financeiro. É um ambiente muito dinâmico, com foco nos resultados e no problem solving. Grazie mille. Eu estou com a Patrícia e eu quero que ela me prove por que vale a pena se aplicar para esse programa. Raquel, a SBM é uma empresa líder e super consolidada no mercado que atua. Ainda assim, ela consegue sempre se reinventar. Agora, por exemplo, a gente está investindo em fontes alternativas de energia. Isso gera cada vez mais oportunidade de carreira para o nosso time. Com o programa de estágio, a gente espera estar para os nossos estagiários o volante no caminho do autodesenvolvimento aqui dentro. E para isso a gente entende que é importante, não só o suporte que eles precisam, como a exposição também. Seja no escritório do Rio, de Santos ou de Vitória. Perfeito e sem defeitos. Bom, por hoje é só. Estou muito feliz de ter passado o dia aqui hoje. E a coisa mais legal, que mais me marcou, foi ver o ritmo aceleradíssimo de desenvolvimento dos estagiários. E outra coisa, eles curtem muito o que eles fazem. Além disso, é uma liderança com uma cabeça jovem, de olho no futuro e que valoriza de verdade quem está aqui dentro. Se você gostou dessa ideia, então vem aí e se inscreve no programa de estágio 2019 da SBM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho